Bom dia a todos. Vamos então começar. Nós não vamos ter uma visibilidade perfeita, por um lado porque não há muito contraste e por outro porque acho que está um bocadinho desfocado, com pouca definição. Vamos ter uma engenharia um bocadinho complexa, porque eu vou projetar coisas mas depois também vou ter que mostrar uma outra imagem que tenho na iPad e não conseguimos projetar. Não conseguimos fazer extrair daqui. Eu vou falar de forma um bocadinho desperta sobre um conjunto de temas, de questões. Não vos vou falar, ao contrário do que seria expectável, sobre gravura especificamente. Mas vou-vos falar sobre alguns modos de ver ou de produzir imagens que eu acho que têm a ver com o trabalho que vocês vão fazer ou que têm a ver com a gravura enquanto linguagem específica. Portanto, vamos a isso. Eu diria que as palavras-chave que vão acompanhar esta sequência de ideias, de conceitos e de apresentações andam alguros entre a ideia de molde, de negativo, de forma e forma, de vazio, de escuridão, de contacto. Imagens criadas por contacto. Depois vamos ver uma série de projetos que eu tenho estado a fazer. Não para vermos esses projetos especificamente, mas para percebermos como é que algumas destas questões são operacionalizadas e são tornadas concretas. como é que se resolve isso. E, portanto, eu começaria por esta imagem. Bem, antes de mais enquanto método, obviamente que aquilo que vos proponho é que a sessão seja uma sessão vivida, dialogada. Não faz sentido. Isto não é uma conferência, não é uma palestra, portanto, é mesmo uma troca. Aquilo que vos proponho é que interajam, intervenham quando entenderem. Mais oportuno, não é? A ver se construímos alguma coisa em conjunto. Bom, quer dizer, eram inúmeras as imagens que vos queria mostrar ou que vos podia mostrar. Começamos por uma das mais óbvias, que todos conhecem, infelizmente. é uma imagem do pintor alemão Friedrich, Caspar David Friedrich. E acho que, justamente, é interessante começarmos por ela, porque, bom, dando desconto da da má visibilidade ou da má definição da imagem, mas, como todos conhecem a imagem, é interessante mostrá-la para falarmos sobre esta ideia de uma visão ou de uma imagem em negativo. E, justamente, aquela que é uma das mais interessantes características, eu nem diria interessante, das mais perturbantes características da pintura e do pensamento do Friedrich, é justamente esta ideia de uma imagem linear entre a visibilidade e, eu diria, a escuridão, entre o ver e o não ver, entre um ver exterior, retiniano, e um ver interior, uma visão interior. E esta é uma das pinturas, obviamente, mais conhecidas do Friedrich e uma daquelas em que ele usa este artifício de representação, que consiste em colocar uma figura no campo da imagem, normalmente de costas para o espectador, não é? Criando esta ideia de visão diferida, visão em diferir, visão por entreposta pessoa, por entreposta figura, não é? E, obviamente, por essa via, em consequência disso, de criar uma espécie de visão em segundo grau. Ou seja, de imagem, de imagem que nós vemos a partir de outra figura, portanto, nós vemos ver, não é? O que não é bem a mesma questão do que ver. E, de uma certa forma, aquilo que o Friedrich faz é trabalhar essa questão que não é fácil de colocar imagens, justamente por todo o campo de, digamos, operatividade das imagens, se refere a uma... não é? Este dado, que é um dado, digamos, inolutável, que é situar-se no campo da visão, não é? Aquilo que o Friedrich faz, por intermédio deste pequeno artifício, que é, obviamente, uma grande operação mental, é, obviamente, uma conquista bastante complexa, que foi, digamos, passa a redundância conquistada passo a passo, não é uma... não é algo que tenha nascido assim, não é? Ou, digamos que a origem desta ideia de imagem em negativo, ou imagem interior, imagem que não se manifesta somente a partir... a partir... ou no campo do visual, digamos assim, é com o Friedrich e com uma série de outros artistas, não é? Os idealistas alemães, os pintores românticos alemães, mas, sobretudo, não só os pintores, mas, sobretudo, os poetas. Essa conquista é particularmente interessante, porque nos coloca perante um regime que não é o regime do visual. Mas é um regime que simiscui justamente a essa questão da visão enquanto sentido, eu diria, dominante, vai lá. E aquilo, obviamente, este limiar de que o Friedrich nos fala é verdadeiramente o limiar entre a visão e a cegueira, não é? Porque, obviamente, aquilo que nos acontece quando estamos perante esta pintura é estarmos a ver aquilo que a personagem do quadro, que, obviamente, é um altareio do próprio pintor, vê. E, apesar das condições não serem as melhores, é óbvio que há dois planos na imagem, não é? Há este primeiro plano em negativo e há, depois, um segundo plano com uma profundidade, não é? Com a chamada perspectiva atmosférica que cria uma grande profundidade, mas é uma profundidade, obviamente, nebulosa e que se sucede em planos, não é? Em planos cada vez mais biafans, digamos assim, cada vez menos objetivos, não é? E esta imagem, digamos que nos abre, abre-nos esta possibilidade de pensarmos a imagem não somente como algo que nos é dado em positivo, mas em negativo, não é? Eu tenho vindo, ao longo destes últimos anos, desde há vários anos, a trabalhar sobretudo com o design, com o design enquanto modo de... não modo de representação, não é o paradigma que me interessa no desenho, mas enquanto modo de pensamento, modo de... quase ferramenta para pensar, não é? E, justamente, a leitura que vos proponho, uma leitura relativamente rápida, é essa ideia do desenho enquanto negativo, enquanto forma de representar o negativo, esse espaço negativo da imagem. E começamos por algumas, mais uma vez, mais uma vez, não muito claras, mas estas imagens de grutas do paleolítico, em que temos estas primeiras formas de representação, de fragmentos do corpo humano, vá lá. Neste caso, são mãos, bem conhecidas também, estas... eu diria, estas... estas imagens, que são mãos que são projetadas... são formas de mãos projetadas nas paredes de grutas e, obviamente, são feitas a partir do lançamento de tinta sobre a própria mão. julga-se quase sempre a própria mão de quem as praticava, mas também mãos de outras pessoas. E são, verdadeiramente, não só as primeiras formas de representação dos fragmentos do corpo humano, portanto, as primeiras formas de auto-representação, se quisermos, como também as primeiras formas de arte, digamos assim, que nós conhecemos, ou poderíamos assim chamar. E, justamente, a questão que se coloca quando comparadas com outras formas de representação de objetos ou de seres que nos são exteriores. Acho que aqui podemos usar o plural, não é? Porque me parece que há uma continuidade perfeita. é de nós próprios que estamos a falar quando falamos destas intervenções, destas formas de representação. O que é curioso é que, seja por incisão, sejam formas pintadas, desenhadas, há uma diferença muito grande entre as primeiras formas de representação representação do nosso próprio corpo, não só as mãos em negativo, como também depois, como o próprio corpo inciso ou desenhado, e formas de representação de seres exteriores, como animais, sobretudo animais. Há uma diferença de proficiência muito grande entre uma coisa e outra. E essa é uma questão interessante que nos vai servir para pensarmos para pensarmos o que é que significa esta representação em negativo ou do negativo e também que distância é que isso implica. Bom, as imagens que vos trago são imagens todas ao limite da visibilidade e da logibilidade, muito mais nestas condições. Mas, se for preciso, eu depois circulo aí a imagem ou pronto, vou já circular. Isto é um desenho de um artista francês que eu tenho mostrado em várias ocasiões e hoje também não resisto a mostrar. que é um senhor chamado Jean-Pierre Bertrand. É um desenho de 86, já devia saber isto de cor. É um desenho e a caneta de filtro sobre papel. Há duas coisas muito interessantes no desenho. A primeira é o próprio desenho, não é? E a segunda, coisa rara, é a descrição que o artista faz, a leitura, a descrição que o artista faz do seu próprio desenho. Ou que o desenhador, vamos antes chamar-lhe assim desenhador, acho que está antes de qualquer manifestação artística. O desenho próprio emitido. O desenho e este desenho próprio emitido. E vou ler-vos aquilo que ele diz sobre este desenho. Ele diz, tinha simplesmente um retângulo à minha frente. Queria ir papel adentro, para criar um espaço interior, para fazer vir uma presença. Queria mostrar o interior do que vemos. Pensei, então, nas múmias. Sonhei com uma múmia que me sonhava a mim. Uma múmia não será um corpo que reemerge, que impressiona as ligaduras. Uma matéria. Era isso que me interessava. Fazer reemergir os signos no papel. Fazer reemergir uma coisa muito antiga à superfície. Há uma pele, uma carne, qualquer coisa de duro. Um corpo negro e uma substância impregnada disso. A múmia deseja reviver. Sem dúvida que houve uma morte, mas ela não é certa. Mantenha-se uma presença que eu quero no papel. Depois ela abre um parênteses em que diz, mas esta palavra, a palavra papel, é um engano. Trata-se de um outro lugar. E voltando à frase, Mantenha-se uma presença que eu quero manifestar diferentemente, dando-lhe um outro tipo de vida. Bom, esta descrição que o Bertrand faz sobre o seu próprio desenho, o que já é extraordinário, porque o Jean-Pierre Bertrand assiste ao fazer do seu próprio desenho. Percebe-se isso pela descrição que ele faz, ou seja, é não só o agente do desenho ou de desenhar, como o próprio espectador dessa ação, dessa realização. A palavra de cima é... A palavra de cima é... Como? É iluminação. Não tenho a certeza que seja. A palavra do meio é, obviamente, lumière. A palavra de cima não sei exatamente o que é. E já ouviu o desenho... Obrigado. E já ouviu o desenho ao vivo. Mas, obviamente, depois de ouvirmos a descrição, percebemos que o desenho... Percebemos a dinâmica do desenho, não é? Há esta forma escrita em diagonal, que poderia muito bem ser essa múmia, não é? Há esse corpo ligado, e há depois também estas palavras, e sobretudo esta palavra central que surge, não é? Luz. E que tem, obviamente, que ver com uma questão sobre a qual eu me vou deter hoje durante algum tempo, que é esta espécie de pensamento muito específico, por ser um pensamento que parte de uma materialidade, de um método que é iminentemente material, que é o pensamento arqueológico, ou o método arqueológico de escavação, não é? E de, eu diria, detecção do tempo, ou das marcas do tempo, pela estratigrafia, indo em profundidade, não é? Escavando, não é? E percebendo a sedimentação do tempo de uma forma material, de uma forma que... que, eu diria, propõe um pensamento a partir, ou propõe uma análise da passagem do tempo, a partir justamente de um desvelamento daquilo que foi dado à escuridão, não é? E este desenho, em particular, tem a ver com isso, tem a ver com algo que está em profundidade, que está escondido, que está na escuridão e que é dado à luz, não é? Ainda que essa coisa seja tão somente esse ato de aparecer, esse surgimento, não é? Isso é decisivo, só um pequeno parênteses, isso é decisivo quando falamos neste próprio contexto em que vocês estão a trabalhar, não é? Em que as imagens são feitas por contacto, não é? E se revelam... E são escavadas. São escavadas e se revelam a partir, não tanto de uma... não tanto a partir da visão, não é? Mas a partir, justamente, desse espaço que é um espaço de cegueira, de ocultação, não é? Isso parece-me... sempre que falamos de gravura, parece-me bastante... Parece-me ser um dos dados mais relevantes, do ponto de vista do pensamento que a própria... trabalho em gravura, vamos chamar-lhe assim genericamente, pode, digamos, induzir, não é? Bom... Portanto, eu acho este desenho muito interessante, não só pelo desenho, como pela descrição do próprio desenho, que é coisa rara, de facto, e que é... E por ser rara, gosto tanto de repetir esta descrição, não é? De um desenho só, no meio de uma produção que é imensa, de um autor que tem 80 anos, não é? Depois, vemos mais alguns desenhos, nesta lógica do desenho que surge a partir de um espaço... a partir da escuridão, não é? Isto, mais uma vez, é difícil vê-los, mas são desenhos... É uma série muito conhecida do... Robert Morris, um artista americano, que para além de muitas outras coisas mais conhecidas, desenha. Praticou desde sempre o desenho. Esta série chama-se Blind Time Drawings e, como o próprio título indica, são desenhos feitos... são desenhos feitos durante um determinado tempo, um período de tempo definido. São desenhos com tempo e são desenhos cegos, desenhos feitos com os olhos vendados. De um modo geral, são desenhos feitos em grandes folhas, folhas à escala do couro. E são desenhos em que o Robert Morris, digamos, age de forma direta sobre a superfície com as próprias mãos. Como é que isso pode ver? Neste caso, são desenhos em que ele mistura pó de grafite com óleo e outros materiais. são desenhos rápidos, de um modo geral, são bastante intuitivos e têm que ver com essa performatividade, não é? Esse lado mais, eu diria, mais físico em que não há a mediação do corpo, a mediação da visão, portanto, digamos, o intelecto, não é? A visão está muito associada ao intelecto, à racionalidade. E isso é um dado cultural, digamos, eu diria, com muitos séculos, que foi construído de forma bastante sistemática e que é, digamos, irrefutável, não é? E, portanto, daí vários artistas terem tentado reencontrar essa espécie de... essa espécie de origem, não é? De origem do gesto, não mediada por nenhuma preconceção. Isso é, obviamente, impossível, mas estes desenhos são bastante... acho que são bastante fortes e bastante eloquentes desse processo de libertação do intelecto no ato de fazer, não é? E, obviamente, encontram-se com as primeiras manifestações, com as primeiras manifestações que vimos, não é? das mãos impressas em negativo, ou reveladas em negativo, nas grutas das... das cavernas do Paleolítico. Depois, o Robert Morris começa a introduzir algumas figuras geométricas e, de um modo geral, texto com a descrição dos pensamentos que na altura tinha durante o desenho. Bom, há coisas que não nos interessam aqui. Uma curta incursão, talvez, por uma história que eu acho deliciosa, que é... Então, este é que não se vê mesmo nada. Mas não há nada para ver, em rigor. que é o célebre desenho de Robert... 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 Rosenberg, chamado... Will... The Kooning... Erased... Drawing. O desenho apagado de... De Kooning. O de Kooning era o mais famoso artista americano da altura. Estamos a falar dos finais dos anos 50. E o Robert... O Bob... Rosenberg. Que depois se viria a tornar ele próprio no mais famoso artista americano. É uma história americana, de facto. Na altura muito jovem, saído da escola, resolve propor ao célebre artista que não conhecia, batendo-lhe à porta, uma performance, digamos. Um gesto artístico, dele próprio, que era apagar o desenho do de Kooning. O de Kooning aceita esse gesto e propõe um dia para o de Kooning ir ao ateliê. O de Kooning é um artista de origem holandesa. Só para o Matisse Leinard não ficar muito chocado quando digo que é um artista americano. É um dos artistas que saem da Europa na altura da Segunda Guerra Mundial. E o de Kooning aceita o jogo, aceita a impertinência e propõe um dia... E o Robert Rosenberg vai ao ateliê dele, ele mostra-lhe três pastas de desenhos. A primeira é uma pasta com desenhos de que o de Kooning não gosta. A segunda com desenhos de que gosta, mas que são fáceis de apagar. E a terceira com desenhos de que gosta também, mas mais difíceis de apagar. E é dessa pasta que ele escolhe um desenho. Foi uma coisa de várias horas quanto ao Rosenberg, portanto foi uma coisa iniciática. E escolhe um desenho e o Rosenberg leva para casa e ele conta com muita piada que esteve um mês a apagar este desenho. Um mês. E usou 15 tipos de borrachas diferentes. Foi assim, bastante complicado. Ainda se vê, se virem aqui no ecrã, depois no final podemos ver, ainda se vê algumas marcas do desenho. E vem-se a tornar numa das mais célebres obras do Rosenberg, do Kooning Erased Drawing. Claro que a piada que o Kooning faz, a última piada é que o desenho tinha um verso. E, portanto, não foi completamente apagado. Tinha um desenho no verso. Este gesto do Rosenberg é um gesto menos iconoclasto do que possa aparecer à partida. Ou seja, há nele inscrito, obviamente, uma espécie de gesto edipiano, não é? Do filho que mata o pai. E uma vontade de conquista de um certo lugar, de um certo protagonismo. Como, de facto, vai acontecer. Mas, mais do que isso, há outra coisa. Há uma espécie de gesto inaugural de entendimento contemporâneo do desenho, enquanto espaço de abstração que vai para lá do espaço da visão, não é? O desenho é, no fundo, uma passagem de testemunho, se quisermos, não é? De um desenho que é um desenho de representação retiniano para um desenho que se torna um desenho, eu diria, conceito, não é? Um desenho que não parte da forma, que parte do apagamento da forma, digamos assim. Um desenho vestígio. Eu tinha dito aqui uma coisa mais ou menos inteligente sobre isto e andava à procura dela. Então, digamos que aquilo que Rosenberg inaugura é um entendimento contemporâneo do desenho enquanto abstração, enquanto potência e enquanto ausência também, não é? E é neste espaço, neste espaço em negativo, daquilo que emerge, ou daquilo que é apagado, e que interessa situar a nossa reflexão de hoje, não é? Nós não vamos avançar muito mais... Ver só mais alguns desenhos que acho que são bons ver. Estes são desenhos do John Cage. O John Cage que foi, eu diria, o guru, o mestre de toda esta geração, do Jasper Jones, do Rosenberg, do Cunningham, não é? Que muda, de facto, a arte contemporânea na América e no mundo, não é? Estes desenhos são incríveis, são muito pouco conhecidos. São desenhos que o Rosenberg faz sobre papel com pedras de jardim zen. é o contorno da pedra, não é? A pedra aposta sobre o papel, é o contorno só da pedra. O que, de facto, denuncia um gesto de uma grande simplicidade, mas, ao mesmo tempo, de uma grande complexidade, no sentido de propor um pensamento sobre a forma que não tem a ver com o cheio, mas com o vazio, eu diria, a forma enquanto forma, não é? A forma para propor o vazio. Nós, na nossa língua, temos essa possibilidade desse jogo de palavras. E alguns desenhos da Lourdes Castro. A Lourdes Castro, que está, desde sempre, preocupada com a sombra, enquanto modo... modo de... eu ia dizer de representação, se calhar podemos dizer, modo de representação do vazio ou da ausência da forma. Da possibilidade de representar a escuridão, não é? A possibilidade de representar aquilo que não tem cor. Inclusive, tudo o que é infra fino, não é? O enframance, aquilo de que nos apercebemos somente, não é? Que não circundamos, que não realizamos, não é? E estes belos desenhos, são desenhos de uma série que Lourdes Castro chamou sombras à volta do centro. E, basicamente, são representações, são... são também desenhos feitos a partir da sombra projetada, de várias flores, plantas... Este círculo é o prato do vaso, não é? do próprio... do jardim da Lourdes Castro, no Funchal. É, depois, um grande herbário também, porque... nos dá todas estas... este... a descrição... neste caso, são... são lilases, é muito bonito... que, justamente, a cor lilás é o negativo... é todo o espaço que é inscrito em negativo, digamos assim. E o último desenho que vos queria mostrar, nos últimos dois desenhos, são desenhos do célebre artista italiano Lúcio Fontana. São desenhos muito precoces. O de cima é de 49. E são desenhos... O desenho de cima também não se vê, portanto, vão ter que acreditar em mim. São desenhos que o Lúcio Fontana fez. O desenho de cima é um desenho que ele... é um desenho feito a lápis, em que ele, com a violência... a violência do traço, ele rasga a folha de papel. Não é? Traspassa a folha de papel. E o que acontece é que... ele diz que é nesta altura que percebe que há um para além da superfície. Há algo que está para o lado da superfície, não é? Isso é decisivo depois em toda a elaboração da obra que ele vem a fazer, não é? Em que a incisão é, digamos, o sinal material dessa busca, dessa demanda de algo que está para lá da representação. Algo que está para lá desse ecrã que está entre nós, entre o cá e o lá, entre o aquém e o além, não é? Isto se considerarmos que a superfície, seja a tela, seja o papel, seja o que for, seja a parede de uma gruta, seja a chapa que vocês utilizam, seja a madeira, o que for, é... não é só em si. Não é? É algo que está para além dessa matéria. No papel, isso é particularmente interessante ou relevante, porque o papel é o mínimo denominador comum, é a superfície mínima e ínfima que se encontrou para que o desenho possa acontecer ou se possa revelar, não é? E, no fundo, é essa a questão que eu agora coloco. O que é o design, enfim? É... É o quê, não é? É uma questão que eu deixava e que já voltava, não é? Mas duas notas sobre isso. O desenho é, como Jean-Pierre Bertrand nos diz, é surgimento. E é também origem, não é? É aquilo que surge, é o ato do próprio surgimento. E, ao mesmo tempo, é a possibilidade de entrevermos, ou de vermos, de entrevermos uma origem. Vamos tentar perceber que origem é essa. Se houver algum comentário, alguma questão... Se não houver... Vamos avançar. Bom, este edifício é o edifício do Arquivo Municipal de Colónia. que é um dos arquivos mais importantes na Alemanha. E um dos arquivos mais importantes sobre a história da fundação da própria... da própria ópera, do próprio território europeu. Portanto, a história da nossa cultura. Este outro edifício que aqui vemos é, em Colónia também, é o edifício da Arquidiocese de Colónia, em primeiro plano. E, em segundo plano, um museu bastante mais recente, obviamente, um museu feito no final do século XX, da Arquidiocese, o chamado Museu de Colombo, feito pelo célebre arquiteto suíço Zuntor, Peter Zuntor, que é um acrescento, que é uma espécie de... 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 edifício que cresce nos interstícios da Arquidiocese, do edifício já existente, justamente porque a Arquidiocese foi bombardeada, foi vítima dos bombardeamentos aliados na Segunda Guerra Mundial. Este é o arquivo... de Colónia depois de ter caído, em 2009. O arquivo de Colónia ruiu. Veio-se a descobrir que as razões para ter caído foram as obras no metro de Colónia, são obras infindáveis. Aquele edifício que vimos antes. Aquele que vimos antes. Aquele edifício dos anos 70, como se viu pelas linhas. E, em princípio, seria um edifício inexpugnável, não é? Mas caiu justamente porque... porque Colónia vive há muitos anos uma espécie de pesadelo que são as obras do metro, no centro da cidade. e veio-se a descobrir que caiu, sendo verdade ou não, porque houve vários furtos de materiais naqueles subterrâneos. E isso fez que os reforços estruturais não estavam garantidos e, de facto, o edifício ruiu. É preciso dizer que o arquivo de Colónia continha documentos em papel, materiais, não é? Códices, iluminuras, partituras, manuscritos de alguns dos mais importantes autores alemães e não só. Por exemplo, a obra do compositor, do Mendelssohn, grande parte da obra desapareceu para sempre. Obras que não estavam ainda estudadas. Há várias coisas que foram recuperadas. Depois havia uma parte dos arquivos que já estavam digitalizados, mas não toda. muito interessante o que se passou depois foi que se deu um processo arqueológico, um processo de escavação arqueológica, não é? De buscas, de sondagens, para se poder descobrir algumas imagens que, por acaso, não tenho aqui, de equipas a escavarem os próprios escomos, não é? Uma espécie de retorno a esse processo arqueológico. Muita coisa foi salva, julgo... Sabe-se que muita coisa foi salva, mas muita coisa se perdeu, não é? Nós já estamos a falar da memória. Subtilmente passámos para um tema de que já estávamos a falar sem termos enfocado. Esse tema da memória que, obviamente, julgo eu, o tema central da contemporaneidade. O tema central dos nossos tios. aqui temos já uma imagem desse magnífico museu, Colomba. Vemos um dos pórticos que sobreviveu, sobre o qual o Zuntor... O Zuntor não é arquiteto, o Zuntor é carpinteiro. Isso pode ser um dado interessante, não é? O Zuntor não se formou como arquiteto. Sobre o qual ele intervém, não é? O edifício é um edifício bastante interessante. que eu não sou especialista em arquitetura, mas que articula uma espécie de linguagem vernacular, com uma linguagem de linhas depuradas, austera. e que sobretudo é uma arquitetura da luz. As salas de exposição são salas de luz. Luz natural. Há grandes vãos e a luz irrompe. Há uma poética da luz, de facto. Qual é o programa do museu? O Programa do Museu Relembro da Arquidiocese é um programa que articula as coleções da Arquidiocese, portanto, de arte religiosa, com arte contemporânea. Não há aqui, não há nada entre. Coisas do românico, coisas medievais do Renascimento, etc. Algumas até anteriores a isso, que fazem uma espécie de história da arte religiosa na Europa, da arte sacra, e depois, obras contemporâneas. São obras de artistas tão conhecidos como Wolfgang Leib, que trabalha com materiais orgânicos, que trabalha esta ideia de pintura monocromática, dando-lhe corpo, como peças do Poltec. Aliás, o Poltec tem agora uma retrospectiva lá no Museu Nesta Actuária. E, portanto, há aqui uma tentativa de redefinir o que é arte espiritual, ou o que é o espiritual na arte, para educar uma descrição, um selopetito do Kandinsky. O espiritual na arte. E, obviamente, há todo um trabalho sobre a matéria, esta matéria que é a memória, que tem esta dupla vertente, esta dupla substância, é, por um lado, material, ou substancia-se de forma material, através destes testemunhos, destas realizações humanas, e, por outro lado, é imaterial, não é? É, de uma certa forma, imprescutável ou insondável, não é? Eu estou convencido de que a memória é, de facto, a principal matéria com que os artistas, e não só, os artistas se têm de a ver, não é? Não parece que seja a tinta, ou que seja o papel, ou que seja a chapa, não é? Acho que é a memória. Uma pergunta. Aquelas, 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 aquelas casinhas, como é que se chama o artista? Wolfgang Leib. L-A-I-B. Não sei se digo bem. L-A-I-B. L-A-I-B. Neste caso, o Wolfgang Leib trabalha com pedra, com mármore, neste caso é arroz, arroz que é acoplado. Mas trabalha com pollen, trabalha com uma série de substâncias, um pouco na sequência, um pouco na esteira, de um conjunto de artistas alemães que, a partir do Beuze, o Joseph Beuze, começam a trabalhar a matéria orgânica. Leib é um artista, é monge budista também, portanto, tem um trabalho que tem uma relação forte com esta ideia de meditação, de contemplação e de recolha. Ele passa longas temporadas a recolher pollen, por exemplo, que depois utiliza nos seus trabalhos. E quando falas em memória, o que estás a falar? Quando falo em memória, estou a falar de uma faculdade que nós temos, estou a falar no tempo, nessa coisa que é bastante perturbante, se pensarmos nela, que é essa capacidade que nós temos de de trazermos o passado ao presente e de nos projetarmos no futuro. e estou a falar de demória, sobretudo a partir do desenho. Eu já acabo esta lógica, já vou ela. Última imagem. Uma imagem. Últimas imagens que vamos ver são as imagens de uma aldeia na Sicília Central, chamada Gibulina, que em 68 foi devastada por um terremoto. e que foi traumático, porque foi justamente o epicentro do terremoto. Gibulina era uma aldeia vinícola. E os políticos, o governo da Sicília, reconstruiu Gibulina a 15 km dali, portanto, Gibulina Nova. E Gibulina Velha, quer dizer, assim ficaria. Gibulina Nova tornou-se uma cidade das artes. Vários artistas fizeram obras para essa terra. Mas houve um que propôs que a sua intervenção fosse feita em Gibulina Velha. Foi um artista italiano chamado Alberto Burri, muito conhecido também, não é? e que propôs esta pintura, estrutura, esta intervenção, a que ele chamou o Grande Creto, a Grande Fissura, que é uma invocação de algumas pinturas dele próprio. O Burri fazia um conjunto, ficou mais conhecido por pinturas em que ele utilizava vários materiais, pinturas que acabavam por estalar em craquelês, pinturas matéricas. Ele propõe esta intervenção na própria Gibulina, que no fundo é um manto de cimento branco que cobra os escombros da própria aldeia e que cria este jogo, mais uma vez perturbante, de negativos, de cheios e de vazios, não é? De negativos e de positivos. O que acontece é que o Burri faz aquilo que imediatamente se torna uma espécie de quinticência do monumento contemporâneo, que é uma espécie de contradição nos termos, não é? Como é que chamamos algo que é contemporâneo, como é que apelidamos de monumento, não é? Quando o monumento tem muito a ver com esta ideia de algo que já passou, de reificação de algo do passado, não é? É uma peça que, obviamente, todos entendemos que tem que ser vivida, não é? Mas que, de facto, traz, é muito, é mais uma vez, muito estranha esta relação com o lugar. É um lugar que evoca paz de espírito, mas não sem uma certa inquietação. Em vários destes corredores que têm mais ou menos a altura de uma pessoa, varia, e estão a perceber, não é? Isto são, é o espaço das ruas e o espaço das casas, não é? Que ruíram. Ele respeita a traça? Sim, ele respeita a traça. Foi um trabalho que levou muitos anos, respeito a essa traça. Mas há fissuras no próprio ocimento, no próprio botão, e pode-se ver o interior das casas, muitas vezes. Portanto, há aqui este trabalho de ocultação e de revelação. Eu acho que é um trabalho muito, muito forte, justamente, por um lado por ser à escala real, por outro lado, por ser à escala do corpo, ou mais do que à escala do corpo, não é? E, por outro lado, por propor, porque propõe esta possibilidade de pensarmos a ideia de monumento não como algo, não como algo que está arrumado no passado, como algo que não está ativado, e que, de uma certa forma, já não nos diz respeito enquanto corpo, mas mais enquanto raciocínio, mais enquanto intelecto. Mas o que ele faz aqui é reintroduzir essa lógica de inquietação do monumento enquanto sinal do passado que se repercute no nosso espaço de ação, não é? No fundo, aquilo que estamos a falar é da ativação, a ativação de uma... A ativação da perceção, não é? Da nossa própria perceção. Eu acho que estamos muito próximos do que o Ferreira de Ries fazia, estamos muito próximos do que a Colomba, por exemplo, do que aquele museu propõe em termos de relação entre formas ditas do passado e do presente, não é? Desse ponto de vista, a memória é a matéria de que um trabalho desta natureza se faz. Para acabar com a questão da memória, voltemos ao desenho. E agora vamos tentar responder à pergunta, mas o que é o desenho, afinal? O desenho é não só, acho que interessa, nos interessa a todos, interessa neste contexto por ser algo que tem que ver com, de uma certa forma, com todas as formas de arte, com todas as linguagens artísticas. É uma espécie de base, uma espécie de esqueleto, mas é também, se voltarmos um pouco antes, um pouco aquém, se formos um pouco aquém, é também o próprio esqueleto, não é? O desenho é algo que tem que ver, íntima e eminentemente, com uma forma de autoconstituição, não é? Portanto, é algo que está aquém, de qualquer forma, de expressão artística. E não por acaso, todos nós desenhamos antes... O desenho é uma primeira linguagem, não é? Ou é uma proto-linguagem, se quisermos, ainda sem os nexos linguísticos, que depois vem codificar a linguagem falada, a linguagem escrita, etc. É uma forma de escrita, mas é uma escrita mais que tem que ver com o sismógrafo, se quiserem, uma escrita interior. Vários artistas a tentaram depois redescobrir, vários artistas, poetas, a tentaram redescobrir como Michaud, como Artaud... Vários outros tantos, não é? Tentaram reencontrar essa espécie de escrita que não é mediada pelo intelecto, não é? A escrita do corpo, não é? E para isso recorreram a substâncias alucinogêneas, ou para isso recorreram a estados de consciência... Portanto, mais uma vez estamos no campo do exercício espiritual, que vêm antes de qualquer forma de intelectualização, digamos assim. Portanto, aquilo de que falámos, de uma certa forma, foi da negação da própria visão, lembrem-se do que falámos até agora, da negação da própria visão enquanto instrumento, ou enquanto sentido dominante para nos relacionarmos com as imagens que vemos ou que produzimos, não é? Portanto, aquilo de que falámos foi de uma imagem que está antes da visibilidade, não é? E que tem que ver, e aquilo de que falámos foi com o surgimento dessa imagem, não é? A altura, o momento em que a imagem surge, que emerge, digamos, à superfície. Isso é o desenho, não é? Não é por acaso, eu nesta altura gosto de mostrar sempre uma coisa óbvia, mas em que não pensamos que é isto, não é? É a folha, não é? Não é por acaso que o desenho se vem escrever no papel, sobretudo. Não é disciplinar, não é instrumental, não é sequer operativo. O desenho escreve-se na folha de papel porque justamente é a mais ínfima, é a mais ínfima superfície. O desenho não precisa da superfície para existir, não precisa da matéria para existir, não é? Ele está já em nós, não é? Enquanto apetência, enquanto vontade, enquanto potência, enquanto origem, não é? E justamente quando a criança começa a desenhar, isso não é mais do que um sintoma, não é mais do que uma materialização, vamos chamar de que uma verbalização, não é mais do que a imanência dessa aprendizagem de si própria no mundo, não é? A aprendizagem do gesto, da distância, do limite, essa ideia de delinear que o Friedrich também coloca quando nos oferece aquelas imagens em negativo, diria eu. imagens incríveis. Agora vou ler-vos só algumas... Muito provavelmente já o deveria ter feito, mas... Duas ou três parágrafos, por um lado sobre a questão do desenho, para que fique claro aquilo que eu queria dizer, e por outro lado sobre a questão deste conhecimento arqueológico, digamos assim. O desenho, e cito um texto que eu escrevi, que no fundo é um mote, já vamos passar para ali, é um mote que me tem acompanhado há algum tempo e que eu estou a repetir em várias instâncias. Esse mote é sobre a escuridão da escuridão, que é um título que eu dei, é um texto que escrevi, mas que é um texto que já tinha vários anos, partes desse texto tinham vários anos, sobre a produção e desenho de José de Guimarães, a exposição Gruta e Crânio que fizemos na Fundação Carmoni Costa, e que agora está visível a parte dela em Guimarães, no Centro Internacional das Artes do José de Guimarães, de que vamos falar um pouco. E nesse texto eu falava sobre o desenho, sobre este conceito de desenho, esta visão do desenho, e vou ler-vos algumas partes. O desenho é transparente e obscuro simultaneamente, no doceia com forças invisíveis, infiguráveis, inclassificáveis. É mediúnico, transporta coisas ainda sem forma, de um tempo para o outro, de um espaço para o outro. Não tem corpo. Existe num espaço intersticial e acontece fixar-se na mais fina, maleável, incorpora a superfície que fisicamente se pôde conceber. É performativo. Estabelece esse fluxo mágico entre o cérebro e a mão. Manifesta-se sem razão e sem função aparentes, simplesmente como uma necessidade. É ritualístico porque mediado por um conjunto de ações com valor simbólico. É mais do que inscrição, é a inscrição. Torna patente, corporaliza o mundo. É transparente porque se pode ver através dele. É obscuro porque não é nem imagem, nem representação, não é um fim, nem tem fim. A imanência, força, energia. Fala-se insistentemente de um ressurgimento do desenho, enquanto médium, suporte, disciplina, linguagem, etc. É verdade e não é. Se considerarmos o desenho como disciplina, é mais ou menos evidente que a atenção que lhe tem sido dada tem sido mais intensa de há uns anos a esta parte. Há uns anos a esta parte. Com grandes posições temáticas, com crescente valor de mercado e com os artistas a admitirem mais aberta e descomplexadamente a sua culpa. Por outras palavras, os desenhos começam a sair dos armários, espécie de gruta contemporânea, para descobrirem a luminosidade do espaço expositivo. Porque a prática do desenho sempre terá sido e continua a ser um espaço de recolhimento, de intimidade, de pudor, o espaço do segredo e do sagrado. A questão está, no entanto, mal colocada desde a fonte. Não existe tal coisa como o ressurgimento do desenho, na medida em que, assim como uma ideia de desenho nos acompanha desde o início, não deixamos propriamente de desenhar. Se quisermos, no seu âmago, na sua essência, o desenho surge. O desenho tem essa capacidade de nos revelar a origem mesma. É por isso que transporta em si essa qualidade projetual. Como etimologicamente a palavra indica, desenho é desígnio. E o que quer dizer exatamente desígnio? Desígnio de quê? Desígnio configura antevisão, projeção, ver antes de fisicamente ver. Ter uma visão. O último parágrafo só para arrumarmos a questão do desenho. O desenho surge, então, vinculado a um território de liberdade, de abertura, de inspiração e expiração. É, no fundo, equivale a respirar. É uma respiração. Surge antes da linguagem, mas confunde-se com ela, na medida em que o seu surgimento é semelhante. Isto é, liberto de quaisquer constrangimentos representativos ou demonstrativos. Articula com o real em termos simbólicos e físicos, simultaneamente. É uma ferramenta inerente ao desvendar do mistério do mundo. Porque o gesto, qualquer gesto, é um tempo consequência e fundação. Cada gesto, cada ação. Por isso, o tempo da criança, que é o tempo do começo, o tempo sem tempo ou o tempo universal da origem dos tempos, é mais lento, mais alongado que o do adulto. É o tempo da descoberta, da criação, da articulação, mais uma vez. E é por intermédio do desenho, de uma ideia global e ampla de desenho, que essa ligação é feita. O desenho é como uma ligadura. Lembrem-se da ligadura do nosso amigo João P. R. Bertone. É algo que permite ver, compreender, descriptar o mundo, definir o espaço, medir o tempo, traçar coordenadas simbólicas da nossa presença no mundo, ancorar-nos ao chão e mapear o universo no céu. Por isso, o desenho enquanto emergência, aquele que é visível, é tão presente e decisivo na infância. Mas, mesmo sem o menor resíduo possível, o lápis e o papel, a criança não faz outra coisa se não desenhar quando, tacteante, explora um mundo que não conhece. O tamanho, a escala, a orientação, aquilo que pode ou não fazer, o bem e o mal, o domínio do corpo, da mão. Tudo está ao mesmo nível, confuso, desordenado e inexplorado. É o desenho, de facto, que ordena essas coisas. Outro parágrafo, agora, sobre a ideia de arqueologia, de pensamento arqueológico. E que se liga, obviamente, a isto. Fundação é a palavra que ocorre ao espírito, e eu aqui estava a falar numa instalação do Diango Hernandes, de artista que expôs na nova exposição do Centro. Fundação é a palavra que ocorre ao espírito, e não é estranho que assim seja, no âmbito de uma exposição cujo tema é não só atual comissário para compreender essa urgente descida à escuridão. A exposição chamava-se Arqueologia Contemporânea. O que é a arqueologia em suma e para que nos serve escavar em busca de vestígios? Que mecanismos acionam os objetos que são dados à escuridão e que tipo de operação os reativa? Que tipo de visão propõe? Que tipo de conhecimento se estabelece no contacto com esses objetos, a partir quer da experiência sensível, quer do conhecimento que trazemos já em nós, quer da projeção no espaço de existência para que foram concebidos? Como se reativa o passado no presente? A Arqueologia é um saber transversal a todo o conhecimento do homem sobre o humano, porque não só procura a profundidade, esse espaço inegativo que define aquilo que não se vê, como o faz sem qualquer estado de alma. Gestos que escrutinam gestos, um conhecimento pelo tacto material, onde a distância é vertiginosamente abolida, fazer vir uma presença, inventar a possibilidade de pensar esse espaço negativo em que não há palavras, nem corpo, nem imagem, somente em a inteira jubilosa solidão do ser, sem tristeza nem alegria. Bom, depois o texto começa aqui a entrar por outras questões que não nos interessam, mas aquilo que, aquilo, a função que estes parágrafos que agora ali têm é dupla. primeiro fecha a questão do que disse antes, a questão do desenho, a questão da memória, a questão de um fazer sem visão, de um fazer para a escuridão, e depois introduz-nos à primeira exposição, que era uma espécie de mote para a programação futura, do centro que atualmente me ocupa, o Centro Internacional das Artes de José de Guimarães. Não sei se alguém já o visitou. O centro é um espaço que abriu... Vamos agora ver um bocadinho... Isto é o interior. É um novo edifício que foi inaugurado em 2012, na capital da cultura, no âmbito da capital da cultura, em Guimarães. É um novo edifício que nasce num complexo antigo, no antigo mercado de Guimarães. e que acolhe as coleções que o artista e colecionador José de Guimarães faz, há já algumas décadas, e que têm um triplo âmbito. Arte tribal africana, arte pré-colombiana e arte antiga chinesa. Acolhe as próprias obras do José de Guimarães. E depois, a vocação é, para além disto tudo, ser um centro de arte contemporânea. Um centro que trabalha com obras de artistas que trabalham agora. e eu queria fazer-vos uma espécie de visita guiada pelo espaço. Não tenho, infelizmente, imagens da exposição que inaugurou dia 6 de julho. Portanto, inaugurou há uma semana. Mas mostro-vos imagens da exposição que inaugurou o espaço. E que era muito mais que uma exposição, era uma espécie de abertura de um território a ser explorado ao longo dos anos. A exposição chamava-se Para Além da História. Temos a sorte de uma pessoa que trabalha connosco no centro, a Egalantina Monteira, a nossa consultora para muito mais do que isso, mas sobretudo para a coleção de arte africana, que é a coleção mais importante das três coleções, quer em número, quer em qualidade. É uma coleção que tem nesta altura cerca de 4 mil objetos, que continua a crescer e que é uma coleção muito interessante. Nós, eu vou passar assim um bocadinho, vai ser telegráfico, mas depois vou me deter sobre algumas imagens para falarmos um pouco na sequência destes temas que eu enlincar. A estrutura da exposição era dividida em quatro blocos. O espaço expositivo foi usado integralmente. É um espaço que se divide em três pisos, ou por três pisos. Começamos de cima e vamos até baixo. E estava dividido em quatro blocos. O primeiro o chamámos de origem e esse bloco tinha cinco salas. O segundo o chamámos de emergência e já falámos um bocadinho sobre isso. Já falámos e já falámos a seguir. Emergência no duplo sentido de vir à superfície aquilo que emerge. E aí estávamos a falar sobretudo no conhecimento arqueológico, no método arqueológico. O terceiro chamava-se Nucleomol. Tinha um conjunto de coisas sem forma, coisas mal. sobretudo bordados e outras, já vamos ver, outras peças. E o quarto bloco chamava-se A Festa. Bom, o espaço nós mantivemos nesta montagem algumas das salas, que constituem uma espécie de entrada no universo. Esta primeira sala é o alfabeto africano. São um conjunto de várias dezenas de desenhos. 60 e tal de anos, que José de Guimarães fez entre 68 e 74 no seu período ambulano e que constituem todo o alfabeto de formas que ele depois vem a usar. Bom, as imagens é um bocado difícil ver assim, mas todo o primeiro bloco era dedicado à relação com a África. Portanto, aqui mostramos um conjunto de objetos divididos em dois núcleos. Um a que chamámos feitiços, o outro o transformismo. Que, de certa forma, revelam um conjunto de objetos ritualísticos. Portanto, com valor de uso, não é? E que aqui convivem com outras coisas. com serigrafias, Jérgio Guimarães. Eu não sei se viram a exposição, já que falamos de gravura, a exposição que a Cultura Geste fez sobre... A exposição assim, assim, realismo. Sim, no mundo realismo, essa colaboração com a Cultura Geste, em que há trabalhos da própria Jérgio Guimarães. Jérgio Guimarães trabalhou na sociedade dos gravadores. Jérgio Guimarães, que eu conheço. Ela é uma artista autodidata. E a gravura foi assim, como para muitos outros artistas em Portugal, foi uma entrada nestas questões da... Quer dizer, no exercício artístico. E eu acho que essa é uma questão muito interessante, não é? Perceber como é que vários artistas descobriram na gravura, e sobretudo no contexto em que trabalharam, uma espécie de libertação de um ensino artístico que era muito académico. E como é que ali conseguiram construir um trabalho, digamos, uma autoria, a partir de uma disciplina que, justamente, coloca várias limitações, ou supostas limitações, ao exercício dessa autoria, digamos. Ao exercício da idiosincrasia, digamos assim. Esse exercício ainda é outra questão. Bom, muito rapidamente as coisas articulavam-se no mesmo plano. Obras de artistas contemporâneos e peças, por exemplo, da coleção de arte africana. Vê-se muito mal, não é? Reconstituímos a instalação do Museu de Holanda de 68. O projeto de Guimarães fez em 68. A coleção de arte africana é absolutamente espantosa. Aqui, mostrámos, nesta sala, mostrávamos, justamente, vários processos, vários trabalhos, sobretudo dos primeiros anos, que tinham que ver com essa ideia de fazer imagens por contacto, por transferência. Quer fossem propriamente gravuras, quer... Vejam esta faixa superior, que é uma faixa que era feita por impressão, não é? Por... Por extensio? Sim. Por extensio. Por extensio. Não era serigrafia. Antes... Há nestes painéis, há uns painéis serigrafias, mas todo o trabalho que o projeto de Guimarães fez em Juta, porque é de Juta que se trata, era feito ou por extensio ou por... Não... Não... Não sei se... Como? Madeira? Não, Madeira não era. Eu acho... Eu acho que estas eram feitas por extensio, umas ou outras. que o Guimarães fazia por... Forças? Sim... Possivelmente forças, sim, algumas delas. Não por... Quer dizer... Não dá para ver, não temos aqui, por exemplo, do lado esquerdo, até meio do painel foram... Há várias obras que o Guimarães fez na sociedade, na cobertiva de gravadores, mas as peças em Juta foram todas feitas em África, com modos muito, eu diria, rudimentares de construção da imagem e de repetição, não é? Assim como estas peças também, aqui estas... Esta instalação que faz parte da coleção do Museu de Serralos. Assim já se consegue talvez perceber um pouco melhor. Bom, depois, o desenho é uma linguagem muito importante nesta montagem, no entendimento da produção artística. Aqui tínhamos vários desenhos de várias épocas, desenhos africanos dos anos 50, desenhos do Teixeira de Pasquais e desenhos de artistas contemporâneos. Nós temos o Thierry Simões, o Pedro Paixão e o Mathias Diniz. E o desenho no plano horizontal e no plano vertical, não é? No plano da leitura e no plano da visão. Lamento isto, vão ter que ver a imagem depois no ecrã do computador. Esta é uma sala que chamámos As Magias, a partir de um título de um pequeno livrinho de poemas mudados para português, do Herberto Welder. E, bom, em que mostramos algumas máscaras da coleção, num espaço e a partir de planos em transparência, não é? Evocando o trabalho da célebre arquiteta e tal obra brasileira, Lina Bovardi. Bom, depois filmes de João Mário Cosmeiro e de Pedro Paiva, nesta primeira montagem. Depois uma sala que chamámos Labyrinth, não se vê absolutamente nada, se calhar tem que vir aqui ao ecrã. Não querem vir aqui ao ecrã? Desculpem lá. Peço desculpa, mas assim não se vê nada. Uma sala chamada Labyrinth, em que mostramos um conjunto de peças em têxtil, em terracota, em bronze, da coleção da arte africana. Ouvem no final outra sala que chamámos Objetos Estranhos. Ensaio de Protoscultura, em que mostramos os votos em cera e, portanto, a questão, aí já se vê melhor. A questão dos objetos mágicos, supostamente mágicos, da arte tribal africana, começa a ser um pouco desmontada quando vemos objetos da nossa cultura, que são objetos também transitivos, digamos assim, que são investidos de um certo poder, ou curativo, ou propiciatório. A indústria sereira em Guimarães era uma indústria muito importante. Depois uma sala, a que chamámos figura, em que também acontece uma série de coisas, convivem uma série de coisas de contextos muito diferentes. Em primeiro plano, uma peça do Hugo Canoelas. Em segundo plano, um São João Batista e um Guardião Cenufo. Bom, este é o centro, é um bloco longitudinal que fecha, digamos, a praça, que faz uma espécie de terceira parede a partir do... que confina com as paredes do antigo mercado, que hoje em dia são ateliês, espaços de ateliê... O que é o arquivo? É o estúdio Pitágoras, de Guimarães. Já tinham feito o Centro Cultural de La Flor. É em latão, é repetido em latão. Depois, esta sala... Eu já não lembro como é que... Ah, a que chamámos Relicários. Mostrava Relicários do próprio José de Guimarães. E depois mostrava ex-votos em pintura, recolhidos em várias irmandades. E até a pintura naif, do célebre mestre Caçoyla, um pintor naif de Guimarães. Já no piso de baixo... Não, aquilo já é no piso de baixo. Uma sala que chamámos Aliança, que tem a ver com esta ideia de tempo circular por oposição ao tempo... A um tempo linear, um tempo teleológico. E que tinha, justamente... E era esta questão que eu queria chegar... Tinha, justamente, a questão mais... Eu diria... A questão central que esta exposição e que este programa propõe é, de uma certa forma, para além de um questionamento, uma problematização do que é o tempo histórico, do que é o tempo da história, de como é que... O tempo da história da arte, está lá. Para além de procurar mais a exceção do que a regra, portanto, de procurar fazer uma teoria das exceções, que é um paradoxo, se quisermos, não é? De olhar os intervalos, de olhar o vazio mais do que a forma. Então, a questão mais premente que se colocou na altura da montagem, na altura de pensar a natureza destes objetos, sendo quase todos estes objetos, objetos arqueológicos, objetos que foram ou desenterrados ou que vieram de contextos... Que vieram de contextos não públicos ou limitados ou interditos, vários objetos que foram usados em contextos não acessíveis, quer dizer, a todas as pessoas... A questão que se colocava era como dar a ver objetos que foram dados à escuridão, que não são dados à visibilidade, não é? E o que é que essa operação significa? E essa questão é uma questão muito relevante, porque coloca verdadeiramente no centro do próprio ato de dar a ver, ou no próprio ato de expor esse ato, que é essa questão de como dar a ver, não é? Ou seja, não se trata só de colocar um objeto no espaço, mas trata-se de pensar o que é que significa, o que é que ativa, que mecanismos é que esse objeto naquele espaço vai ativar, não é? E se repensarmos o Friedrich, estamos verdadeiramente a pensar essa questão, como dar a ver, e não como mostrar, não é? Essa parece-me ser a questão, vai lá, a questão principal. Eu antes de vir tive a olhar um bocadinho para várias noções e houve uma que me interessou em inglês, não é? Mas aqui as línguas podem circular, não é? Engraving, não é? To engrave. E a palavra engrave tem, etimologicamente, é constituída também da palavra grave. E grave é uma tumba, não é? E há esta questão da escuridão que de facto passa isto tudo. A própria etimologia da palavra gravar tem que ver com esse ponto cego, não é? Em que não há visibilidade. Eu acho de facto que todo o trabalho que eu e mais as outras pessoas, mas que nós de facto fazemos, tem que ver com essa questão. Essa ponderação de como dar à luz algo que vem da escuridão, não é? Seja do ponto de vista material do termo, seja do ponto de vista metafórico, se quisermos, não é? Portanto, era essa a questão. Foi essa a questão que estamos a trabalhar no centro, de facto. Só para passar um pouco mais. Bom, isto são imagens um bocadinho jornadas. Isto era o núcleo mol. No cão de mol também, obviamente, que estabeleci um jogo de palavras com o núcleo duro, não é? Que é uma expressão tão em voga nestes tempos. Tinha que ver com essa própria... Com vários lados, com várias vertentes. Não só materiais, mas também imateriais. Do bordado, aliás, como uma prática essencialmente feminina. Apesar da pessoa, do artista que montou este núcleo comigo, o Fernando Marcos Penteado. De ser um homem, não é? E o próprio bordar é o principal meio dele. Mas que tinha que ver um bocadinho com esse espaço íntimo do segredo. Esse espaço quase... esse contrapoder, não é? Esse conhecimento cego, eu diria, do ponto. E que tinha várias coisas. Tinha coisas de um... De contextos religiosos. Tinha peças do Pedro Valdés Cardoso, um artista que seguramente conhecerão. O último núcleo chamava-se A Festa. E era uma espécie de cortejo. Era uma sala para um público mais jovem. Com peças para gente adulta. E que tinha várias coisas. Tinha bonecos das marchas gualtrianas da região. Bonecos feitos em papel e arame. Bom... E é isso. Já acabamos. Eu queria ler-vos uma... Um último excerto. Para terminar e para passarmos depois à discussão. De um livro de um senhor chamado David Abram. Um livro chama-se A Magia do Sensível. É uma tradução... É uma publicação da Fundação Calouste. Gulbenkian é um livro que eu cito muito nas minhas aulas e que uso muito. O David Abram, já agora só para o apresentar, é um ecologista e filósofo, que ao mesmo tempo é... Como é que se chama? É mágico? É ilusionista. E o ilusionismo serviu-lhe muito para o trabalho de campo. Esta troca de magias com os vários povos com quem articulou. O consumado ilusionista viveu e trocou magia com mágicos indígenas na Indonésia, no Nepal e nas Américas. E ele fala... Este termo de emergência é um termo que me começou a interessar nas leituras, na leitura deste livro. E ele fala... Eu queria ver se não vos maçava demasiado. Sim. Ok, então é assim. Ele fala num subcapítulo que chama... Nas profundezas do sensível ele diz... A importância que a nossa análise nos levou a conferir a fenómenos assumidos... Tacitamente, como o chão e o horizonte, parecerá estranha à maior parte dos leitores, a todos nós que, na verdade, fomos educados numa cultura que nos pede que desconfiemos da nossa experiência sensorial imediata e nos orientemos, em vez disso, com base numa realidade abstrata e objetiva que só é conhecida através da medida quantitativa, da instrumentação tecnológica e de outras complicações exclusivamente humanas. Mas, para as culturas indígenas que ainda participam do mundo da vida mais do que humano... É humano. É uma designação que ele usa muito. Um mundo mais do que humano. Para esses povos, que ainda não deslocaram o seu centro de atenção sinestésico, da terra animada para um conjunto de signos puramente humanos, os enigmas do debaixo do chão e do para lá do horizonte, o interior das coisas e o outro lado das coisas, são sentidos como mistérios vastos e poderosos, os principais reinos de onde os animais entram num mundo animado e para onde partem. Por exemplo, entre a maior parte das tribos nativas do sudoeste americano onde eu vivo, incluído entre outras as nações Hopi, Zuni, Teva, Tiva e Navarro, as pessoas acreditam que vieram ao mundo saindo de debaixo do chão. Segundo a lenda da emergência Zuni, todas as pessoas, humanas e outros animais, viviam originalmente no quarto submundo escuro, no interior da terra. Foram chamados a sair de lá pelo sol que, juntamente com a lua, habitavam um mundo luminoso acima da superfície da terra. E assim, os animais-pessoas reuniram todas as suas trouxas sagradas para fazer chuva e para aliciar as sementes a crescerem e subiram ao longo de um caniço que atravessa os quatro submundos. O mundo da foligem, o mundo de cheiro e enxofre, o mundo do nuvoeiro e o mundo das asas de penas. Até que, por fim, surgiram neste mundo. A partir de Cipapo, o lugar da emergência, o povo espalhou-se então e começou a colonizar a terra. A emergência é uma das mais sagradas e mais amplamente difundidas crenças entre os nativos da América do Norte de hoje, embora seja particularmente evidente no sudoeste. Na sua estrutura, a lenda da emergência do povo vindo de baixo do chão, subindo geralmente por um caniço ou por uma árvore, imita a emergência do solo, do milho e outras plantas cultivadas pelas tribos horticultoras do sudoeste. O povo que sobe dessas profundezas em busca do sol e da chuva é como um milho crescendo através do sol. Último parágrafo. Mas a emergência está também aparentada com o processo pelo qual todos os mamíferos, incluindo os humanos, nascem para este mundo, emergindo da escuridão do ventre de suas mães para a vastidão da terra aberta. Quando viemos à superfície nesta terra, foi exatamente como uma criança a nascer da sua mãe. É uma citação de um cantar do povo Zuni. De facto, narrativas mais antigas da emergência Zuni, registadas no século passado, contam que, muito antes da existência do povo, o sol coabitava com a terra e que foi assim que a vida foi concebida no mais profundo dos ventres da terra, o quarto. Por isso, a emergência pode ser entendida como o nascimento coletivo de todos os povos, de todos os animais e plantas, depois de um prolongado período de gestação nas escuras profundezas do chão. Bom, havia outras coisas a ler, mas eu terminava com esta citação. Abriu espaço para questões, opiniões, etc. Eu queria voltar a ficar na ideia da memória. Porque, no final, a pergunta que tinha ali é como existe uma memória, mas acho que há uma memória que é memória intelectual, que é um conjunto de conteúdos. e depois há uma memória que me parece que é aquela que se calhar interessa mais aqui, que é uma memória mais física e gestal, mas que não é... e é isso que eu queria saber qual é essa memória que estás a falar. Houve uma sensação que será mais essa memória da matéria, mas que não é uma coisa que não é fundativamente relembrada, minimamente, de fazer um... de trabalhar. Houve uma coisa que eu não falei, que na realidade acho que é decisiva e que, de uma certa forma, une tudo o que aqui foi mostrado. que é a ideia de ecrã. Ecrã. E a ideia de projeção. Eu e a Galantina falávamos há pouco disso. Dizia que talvez o que distinga o pensamento moderno, que se corporiza em objetos, não é? Do pensamento contemporâneo, talvez tenha... Talvez isso seja esta ideia de ecrã, onde as coisas se projetam. Um ecrã que... que se interpõe entre a realidade, aquilo que chamamos de realidade, e nós próprios, não é? E que, no fundo, com substancia, corporiza uma ideia de perceção. não é? Eu acho que há uma... entre... aquilo a que chamaríamos o moderno e o contemporâneo, há uma desobjetivação. E a perceção passa a ser algo... que passa a ser uma faculdade interior, inata, e não algo... e que se manifesta em nós, e não tanto algo que se corporiza no objeto exterior, não é? A questão é outra. A problemática passa a ser outra. Há uma certa subjetividade que se instala, mas que, ao mesmo tempo, se objectifica nesse dado tão importante para o... o... o advento da contemporaneidade, que é essa... essa... essa ideia de perceção, não é? De interação com o mundo, não é? E de algo que parte de nós, não é? Nós somos o ponto em que isso se dá. E o ecrã, a noção do ecrã, que se repararam, já está... claramente exposta no trabalho do Friedrich, não é? A noção do ecrã... Como é que eu ia dizer? É algo que tem que ver, obviamente, com dados físicos, materiais concretos, não é? Porque o ecrã é uma invenção do século XX, não é? E tem que ver com uma linguagem, tem que ver com a linguagem do cinema, sobretudo. e depois isso tem que ver com a fotografia, tem que ver com uma série de processos, entre aspas, alquímicos, se quisermos, de revelação de processos. E a fotografia não é outra coisa senão... Que também existe aí. Claro. E a fotografia não é outra coisa senão essa emergência, essa emergência da imagem, essa revolução da imagem numa determinada superfície, não é? E, portanto, a nossa perceção, a nossa consciência, é hoje em dia indassociável desta ideia de ecrã, desta ideia de projeção, algo que nós projetamos e que se fixa numa determinada superfície ou algo que é retroprojetado e que se fixa nessa mesma superfície. Portanto, esta membrana muito fina está aqui entre isso e aí, nesse ecrã, falamos metaforicamente, mas também materialmente, é uma espécie que funciona do ponto de vista físico, em termos de afinação de uma distância, que é uma distância espacial, mas é uma distância temporal também. Portanto, vamos afinando a nossa própria emoção de tempo nestas três dimensões de passado, presente e futuro, não é? Que nos assolam, que nos preocupam constantemente, a partir desta ideia de ecrã, não é? Que não é mais do que essa membrana, que equivale a um modo perceptivo. E isso depois é absolutamente avassalador na produção artística do século XX e século XXI, mas tem uma origem na produção da história da arte e do pensamento estético, que é a obra de um célebre historiador de arte alemão chamado Abivarburg, que cria uma coisa que ele chama o Atlas da Memória, não é? Atlas de Nemozinho. Nemozinho eram as musas da memória da Grécia Antiga. Cujo canto propagava, não é? Essa consciência do tempo, não é? Essa consciência do tempo para além do tempo. E o Warburg faz uma coisa muito interessante, eu agora não tenho aqui imagens, ou até teria, mas já desligamos. Cria, vocês conhecem certamente, o tal Atlas da Memória, que é um conjunto de painéis que ele monta na biblioteca dele, não é? Um conjunto de painéis, de várias dezenas de painéis, onde ele, painéis forrados a negro, onde ele vai fixando imagens. Que são imagens que são gravuras, que são fotografias, que são postais. Já estamos na era da reprodução da imagem. Que são recortes, que são reencontramentos de pinturas, de esculturas, etc. E que ele vai fixando nessa superfície, nesse ecrã, que é muito semelhante ao ecrã do cinema, à tela de cinema. E ele faz aquilo a que chamava uma história de arte sem palavras, sem texto. Só com imagens. Baseada numa ideia de repetição, ou de sobrevivência da forma. A forma que sobrevive. Esse canto que se repercute ao longo dos tempos. Que subsiste. E questiona, obviamente, a ideia estrutural de história de arte, ou de história. Que tem uma lógica linear, ou estilística, ou formal, etc. O questiona porque ele percebe que a forma ressurge. De forma arquetípica ou não, ressurge. Séculos depois. Refaz-se. Repete-se. E, portanto, aquilo que ele depois chama o patos formal. Aquilo que lhe interessa é essa história de arte, no fundo, sem tempo. E que é reativada pela capacidade da memória. Capacidade inata de uma memória que é coletiva, mas que é acionada individualmente. Ela é reconhecida de forma individual, de forma coletiva. É reconhecida por todos. Mas é acionada por gestos individuais. Eu acho que a minha ideia de memória tem que ver com isso. Tem que ver com essa capacidade que todos nós temos de reconhecermos as coisas, independentemente do período em que elas eclodiram. Em que foram dadas à luz. E, portanto, essa memória tem que ver com uma capacidade de esquecimento e também com uma capacidade de detectarmos, de sabermos reconhecer o momento em que a forma surge. Isso não é evidente. Eu acho que a gravura, o processo de trabalho em gravura tem que ver com isso. com a construção da imagem a partir de um estado, a partir das coisas, a partir de um estado de não visibilidade e a partir da ideia de contacto. Portanto, é o movimento físico e material ao mesmo tempo. E, no fundo, é uma repetição, uma ideia de repetição. A repetição de um gesto que não é um gesto original. Não é um gesto... E, desse ponto de vista, eu acho que o trabalho do Warburg vem recolocar os pontos nos is. Ou seja, aquilo com que trabalhamos é com a memória, mais nada. Portanto, não sei se responde à pergunta, mas... Não por acaso, o Warburg foi um dos mais obscuros destruidores de arte do tempo dele, apesar de ser respeitado pelos pares dele, e que atravessou quase todo o século XX sem referências hegemónicas, ou seja, sem ter um reconhecimento franco. É, hoje em dia, o mais incandescente teórico, aquele que mais é reconhecido, porque, justamente, hoje em dia temos a capacidade de reconhecer essas ideias que eram ideias obscuras na altura. Portanto, a contemporaneidade é algo que me interessa, a noção de contemporaneidade interessa-me, não tanto como algo que é temporal, que é vinculado a um tempo, mas como a capacidade que temos de perceber determinadas coisas que surgem antes do tempo. Eu acho que o contemporâneo é o extemporâneo. Ou seja, quando olhamos para o trabalho de um Caravaggio, por exemplo, que hoje, eu acho que temos, ou estamos, enfim, aptos para percebermos o que é que o Caravaggio fez, o que é que ele fazia, e que no tempo dele, apesar de ser um ser, apesar das imagens dele serem imagens, das pinturas serem pinturas muito, muito ambicionadas, não é? A produção do Caravaggio foi completamente incompreendida, não é? E não por acaso era algo que tinha a ver com essa luta entre a escuridão e a luz, não é? E hoje em dia nós conseguimos compreender, julgo eu, em maior extensão, as questões que ele estava a trabalhar na altura. Quer dizer, não por acaso, o célebre, o célebre Henri Alcon, que era o diretor de fotografia de filme, quer dizer, o mais famoso diretor de fotografia da história do cinema, que fez Atalante, do Jean Vigo, e que pegou, e que fez as asas do desejo do Wim Wenders, estamos a falar de 40 anos de distância, escreveu um tratado da luz no cinema a partir da pintura do Caravaggio, quer dizer, 400 anos antes do cinema surgir, não é? Portanto, há aqui uma coisa que não bate certo, não é? O Caravaggio inventou a luz do cinema, antes do cinema existir, não é? Portanto, a ideia que me parece imperar-me nisto tudo e a que mais me interessa é esta lógica, esta lógica do tempo que não está subordinada à normatividade da história. Eu acho que isso só é possível por esta capacidade que nós temos de... esta capacidade da memória como algo que tem a ver com a persistência e com a sobrevivência. E que não é físico, porque, obviamente, nós morremos, não é? Portanto, a memória é algo que está para além do físico do corpo. É o canto, não é? Há uma coisa que eu queria falar sobre isso, que é a sua questão da visibilidade, não é? E há uma coisa que são os registros da visibilidade. Ou seja, a questão da coisa que é feita para ser os... e eu acho que, desde o ponto de vista, uma das questões, que é próprio espaço expositivo, é sobre os registros da visibilidade. Ou seja, a questão da exposição é uma coisa muito particular para uma exposição. E, portanto, por coisas de diante, para a gente dar um olhar para ele, é uma coisa absolutamente sugerente. Não é? E, portanto, isto existe em própria... Porque, em todas as culturas, em todas as situações há próprio topópolis, por exemplo. Há demoros. E, nesse sentido, eu acho que estas questões... E, mais uma vez, toda a questão do que acho que há de mim, eu colocarei desta memória coletiva que é acionada pelos gestos principais, ela coloca-se de uma maneira muito profunda nas suas posições. E, portanto, essa questão, essas questões da memória e da visibilidade, não se está necessariamente... que são muito trabalhadas nesta... Não sei o que é de fazer, o que é de fazer. Eu dou sempre a... Eu dou sempre... Eu acho que as coisas se explicam... Nunca se explicam por elas próprias, se explicam sempre ao lado, não é? E a poesia, o processo de construção da poesia, dessa voz, que é uma certa voz da ausência, não é? Um certo corpo ausente, acho que é muito ilustrativo da forma como nós trabalhamos com imagens, não é? Como se constrói imagens. E... Porque a imagem diz, muitas vezes, a sua própria ausência. Ou diz, não é? Quer dizer, há aqui paradoxos. Nós estamos permanentemente a trabalhar sobre paradoxos. E, obviamente, o menor desses paradoxos não é, obviamente, este... O paradoxo da própria vida, quer dizer, deste... Desta ideia da emergência e do... Do desaparecimento, quer dizer, da morte que está sempre... Que está sempre... Desse horizonte desconhecido e misterioso. Portanto, há aqui... Eu acho que, muitas vezes, o erro é considerar a produção artística como algo que está fora destes âmbitos, não é? E, quando assim é, é mais difícil compreender a gravidade, vamos outra vez falar em gravidade, do gesto artístico, não é? Pode ser um gesto de celebração e, no modo geral, é. De celebração de uma vitalidade, não é? Não tem que ser um gesto de luto, mas... Mas é um gesto que tem uma gravidade, não é? De redizer, de refazer, de reformular, não é? De repetir... E... Como? De replicar. De replicar. Mas pronto. De deixar uma marca, não? Sim. Que tem a ver com a tal... Eu acho que, muito, porque eu acho que, a história da memória tem também a ver com... a necessidade de um ser humano, de deixar uma marca. Sim. Ainda que essa marca seja completamente efêmera. Ainda que seja completamente efêmera. Se poderá ser, através dela, depois nós conseguimos ler... Absolutamente. A maioria das memórias. Claro, claro, claro. Um evento, se não houver mais... Mas eu acho que, gostaríamos de propor um exercício com vocês à tarde, que as gestorias vão ser amanhã, não é? É como o acharem melhor. Se quiserem já fazê-las hoje, podemos fazê-las hoje. Eu acho que talvez possa ser interessante fazer amanhã, porque eu acho que a primeira semana da residência foi uma semana muito técnica. andá-nos para levar e a fazer... e isto, são três semanas, portanto, não é assim, portanto, e acho que podemos aproveitar esta semana a confrontar com o mundo, e que foi, no fundo, de iniciar aqui uma reflexão mais... mas... não é uma questão de ser teórica, é uma questão mais de reflexão, e, eventualmente, e o verdadeiro é que eu estou a dizer agora mesmo, de pensar o que significa, e o que é cativa, e como é que se dá a ver isso, e, no fundo, pensar em, se calhar, como é que estas técnicas que vocês experimentaram durante esta semana, como é que elas... como é que vocês se podem relacionar com elas a nível... do bom pensamento artístico, mas... e... e... para levar para pensar nisso, tendo-me... o texto do Jorge, que tinha aquelas trinta... e logo a primeira... a primeira coisa era, ou sempre nisso, durante dez minutos, tudo por dia, numa única coisa, e, se calhar... preparando-se para amanhã, para falar com o mundo, se calhar terem... acabarem, então, neste conhecimento físico, de experimentar, que fizeram durante esta semana toda, e, se calhar, pensarem como é que... como é que isso pode dar a ver, e o que é que vos interessa dar a ver, de uma maneira mais... não sei... bom... ver o que é que isso dá, mas pode ser interessante para... para se calhar... começarem a afunilar, em direção a qualquer coisa, que vai ser o... o vosso... alto clube desta residência. E isto não quer dizer fazerem um projeto muito concreto, mas, pronto, se calhar... pode ser interessante pensar um bocadinho sobre isso. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso. Quer dizer, não forçosamente, eu... eu sempre achei que o campo da gravura, do exercício da gravura, nas suas diversas... Sim. Nos seus diversos materiais, nos diversos modos de... sempre achar... e na sua complexidade, quer dizer, que eu não... eu sou de todo especialista, não é? Tinha duas coisas aparentemente contraditórias. Uma era uma redução de meios, bastante evidente, não é? de meios e de processos, e ao mesmo tempo, a partir dessa redução, um campo de possibilidades muito... muito extinto, não é? Isso vê-se na obra de vários artistas que... que flertaram com a gravura. A mim... sempre me interessaram mais artistas que trabalharam com a gravura de forma episódica, e não os que sempre fizeram gravura, não é? Normalmente, acho que são mais interessantes, mas isso pode ser uma ideia feita sem nenhum... e perfeitamente contestável. Se se contestarem, ficarem muito... 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 muito felizes com isso. Mas... simplesmente são mais aqueles para quem a gravura foi uma exceção do que para quem foi uma regra. Há algumas exceções com esta regra. e justamente... precisamente por causa dessas duas ideias. Uma ideia de redução de meios e de uma ideia de... dessa imagem ser feita por contacto. Não sei o que é que é redução de meios. Uma redução de meios no sentido em que... em que não há grande... quer dizer... uma... 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 uma redução de meios no sentido... Mas cromáticos? Não, não estou a falar cromáticos, obviamente. Uma... uma redução de meios em termos da superfície, por exemplo, em termos da... do... do... das limitações que a prensa, por exemplo, tem... ou que... e no fundo de uma espécie de... de contenção... para a própria... a própria ação, não é? O que, por exemplo... quer dizer... alguém... quando vemos o Pollock a fazer uma... uma... uma pintura, há uma muito maior liberdade de ação do que teres que trabalhar com determinados instrumentos ou com determinadas... Você está a falar de uma gravura mais académica? Ah, isso! Sim! Evidentemente! Mas, quer dizer... A gravura já foi muito assim... Sim, mas, quer dizer... Dê-me exemplos, então, de uma gravura que não seja... mas... a sua... a sua instrumentalização, que não seja académica. Eu acho que o Guilherme é o contrário, e por isso é que eu vejo, há muita coisa para fazer, há muita coisa para experimentar, há muita coisa para experimentar... Não, em termos... Não, em termos... em termos de sítios que exigem alguma operícia técnica, portanto, uma pessoa que consegue perder muito tempo... Claro! Só a experimentar... e a... e a... e a... e a experimentar aquela outra... E aí, então, gira... Ah, deixa eu ver aquilo... E às vezes consegue-se perder... não sei se comparam, mas perder-se muito a distribuição. Mas em termos da própria criação de uma imagem, da própria produção de uma imagem, há maiores constrangimentos do que tu fazeres uma imagem sem ser por contacto, ou não? E se calhar são opiniões que cada um vai afirmar a sua enquanto está no processo. Eu ouvi por acaso e já nasci enquanto esta professora liguei a televisão e de repente a Paula Rio gostava a dizer, por causa de uma exposição onde, penso que está agora a ocorrer algo, onde há gravura dela, ela dizia que gostava muito da gravura porque era um espaço que tinha atividade e em que não era necessário fazer arte. Isso é no documentário da gravura. Eu acho que é interessante, se bem que depois, pronto, com o menino, não sei o contexto é que era, não ouviam que a Alain Sanz, se me puder. Eu acho que era num contexto de... Mas acho que é um espaço de grande liberdade, sobretudo. E para mim há uma coisa que é fundamental. Eu também trabalho em gravura. Não me diz estas coisas todas. Fiz aqui um workshop com o quarto meu, onde aliás me iniciei. Depois trabalho em casa com os meus processos, que são muito alternativos. Aliás, vou ter uma exposição, já estava a dizer. Depois vou-vos trazer. E também tenho agora uma exposição na minha escola, de um workshop de gravura que fiz com os alunos. Se vocês quiserem ir lá ver, é pertinho daqui e ando ao pé das peixinhas. Assim para verem coisas muito simples. Mas acho que é isso. Acho que é um... Para mim há um elemento de surpresa que é fundamental no meu trabalho. Eu não gosto de saber exatamente logo. Tanto estou a fazer. Prefiro levantar e ver o que é que saiu. E às vezes é uma surpresa boa. Às vezes é uma surpresa má. Mas eu acho que é sempre uma surpresa que vocês não vos apliqueçam isso. Um levantar de final, não é? Estas gafas e tal, e depois levantar a folha e vamos ver como é que ficou. Eu acho que isso é para mim. E é uma coisa que eu acho que é realmente inerente, sobretudo, ou talvez exclusivamente à gravura. A fotografia também. Sim, também. A fotografia também. Relativamente à redução de meios... E agora, desculpem-nos, eu tenho que me ir embora e tenho que ir para a escola. E depois levar a aula. Se quiser, vão lá para a escola. Você entra? Está lá na escola, não é? É na escola do pai, que é... É sempre. É ali, é onde eu quero as peixinhas. Mas está em sala? Está lá, vou primeiro a dar... Está bem? Ok. Eu vou. Estou na escola do pai. Não vá para a escola. Está bem? Ok. Estou na escola do pai. Está bem, está bem. Tem 20 mil anos agora. Você vai para lá. Não, quer dizer. Eu não sei o que é. É, é, mas está nos dois convos. Obrigada. Mas depois fugindo exatamente a essas manifestações e utilizando o processo como um ponto de partida para o que depois vai muito mais longe do que a própria literatura, e eu acho que aí é que a aventura para mim começa a ganhar um interesse diferente, porque essa ideia de repetir gestos, imagens, criar matrizes que são ou não utilizadas, exclusivamente para fazer um objeto muito específico, não determinadamente, eu acho que isso cada vez mais precisa de ser abandonado, e acho que a aventura tem especificidades de linguagem, que são importantes de explorar, mas que não pode ficar então enclausurado nessa questão técnica, nessa produção, porque então aí resume só isso, esses processos. E acho que já falámos também na semana passada na necessidade de não ver a gravura apenas como uma disciplina que envolve esses meios, mas apenas como só mais um ponto de partida para as ideias. Há questões que podem estar totalmente a gravura da sua gente nos seus processos, tem realmente há muitos pontos de contato, mas eu vejo que a gravura seja tão... que essa produção continue a existir. É claro, mas quer dizer, quer dizer, não vale a pena tentar inventar a roda, quer dizer... É assim, não vale a pena, é assim. Todos os artistas que fazem gravura, modos de gravura, os mais variados que possa haver e que possam ainda ser inventados, se referem a essa redução de meios e a esse trabalho sobre limitação, sobre limites, sobre a ideia de limites. Isso é que me parece que é interessante. Depois, como se expandem esses limites, isso é outra questão. Por exemplo, no desenho sentes que o limite é o papel e o lápis? Não, senão... No desenho, acho que o limite. Não há limite, porque o desenho não é feito com papel. Sim. Ou com lápis, não é? Com a superficie mais fina, como estava a dizer. Isso tem a ver com uma necessidade de manifestar, de materializar uma coisa que não precisa nem da feira de um papel para existir. Não há limites. Mas o desenho é de uma certa forma. Assim como a imagem, o processo fotográfico de tornar, digamos, imanente, de tornar material o aparecimento da imagem, de revelar a imagem, é algo que... Quer dizer, o processo fotográfico é uma forma de revelação e não tem que ver com a imagem propriamente dita. São duas coisas diferentes. E, quer dizer, eu... A mim parece-me que não vale a pena estar a tentar desmentir essas... Aquilo que é a força do próprio trabalho em... Depois, com todas as nuances, que eu não conheço nem se posso conhecer. Mas eu julgo que a própria natureza do trabalho em gravura, ou seja, de imagens são feitas por contacto, de uma certa forma, por transferência, não é? É justamente... Tem muito que ver com... Com regras, com limites, não é? Que não são definidos, que são dados à partida, não é? Depois, quer dizer, pode-se fazer gravura com tudo. Mas isso é outra coisa. Mas isso é outra coisa, fazer gravura com tudo, não é? Sim, sim. Também não tinha falado sobre desenho. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Pode ser desenho, pode ser pintura, pode ser... Se calhar vocês vão falar do que é gravura enquanto uma técnica muito específica. O modo de transferir imagens, não é? De criar imagens por contacto. E a ideia da gravura. Se calhar, pronto. se fala de gravura? Absolutamente. E eu acho que aí não há uma redução de mais. Por exemplo, mas aí se calhar é a ideia da gravura e não a gravura enquanto técnica. Aí é gravura levada ao lado daqueles meios que estão associados em termos académicos e enquanto uma técnica muito específica. Mas há domínios que têm uma ligação muito forte e que a sua própria natureza tem que ver com estas questões. que são mais com a questão de economia de meios, de limiar, de trabalhar a partir de uma limitação. E essa limitação aqui é uma limitação bastante evidente, que eu acho... que é o facto de se produzir imagens, não de forma direta, mas de forma indireta. Ok. E, portanto, ou seja, não estamos a trabalhar com imagens imediatas, por exemplo. Isso tem diretamente a ver com a economia de meios à partida. E com essa ideia de trabalhar sobre o limite, sobre a limitação. O que pode, quer dizer, depois o que se faz com isso pode ser absolutamente ilimitado, imaterial, o que for. Quer dizer, agora, claro que quando se trabalha com gravura e isso do pouco que disseram agora sobre a gravura, está ainda dentro da questão que é esse horror ao academismo, à tradição. O horror é entrar depois no horror, é a mesma coisa com o horror ao vazio, quando se fala de horror ao vazio, não é? E isso diz muito desse lado fundacional que a gravura tem, que esse modo tem. Quer dizer, quando eu vos mostro as primeiras... Quer dizer, as imagens das mãos projetadas, do vazio das mãos projetadas sobre as paredes das grutas não é mais senão. Senão uma gravura. Quer dizer, é o que o pessoal faz hoje na rua com a existência. Portanto, a mim não me interessa a questão técnica. E a questão técnica é absolutamente fascinante no modo como a gravura foi sendo desenvolvida. A mim me interessa uma questão mais conceptual de uma imagem que é feita por contacto. E que, caramba, toda a civilização ocidental é fundada sobre... Toda a possibilidade de reconhecimento que nós temos uns dos outros... Esta ideia de ícone é uma ideia... Essa ideia da imagem verdadeira, da primeira imagem, é uma imagem que é transmitida por contacto. Não é? O véu de Verónica, não é? O ícone verdadeiro. Portanto, as possibilidades são incomensuráveis. Agora, partem de uma... Quer dizer, esta ideia de contacto primeiro, primevo, primacial, fundacional. Não, não há o que fazer. É quem sabe. É quem sabe.